Ai meu Deus, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Oi gente, boa noite, deixa eu ver aqui, já estamos ao vivo? Boa noite, hoje é, que dia que é hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro de 2017 São exatamente 20 horas e 13 minutos, estamos ao vivo Galera, como muitos já viram, vocês podem até estar achando estranho aqui, eu aqui Pode estar achando estranho eu mostrando a tela do meu celular Mas é que eu quero mostrar pra vocês como fazer a livezinha pelo Instagram Que foi liberado hoje aqui no Brasil, tanto pra Android quanto para iOS, tá? Pra quem tem iPhone No começo eu estava achando que era só pra quem tinha iPhone Mas não, foi liberado também pra quem tem Android Ok, deixa eu ver, não tô vendo se tem alguém aqui Deixa eu ver, opa, opa gente, nossa senhora Oi, deixa eu ver aqui, oi gente, boa noite Então, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Eu não vou conseguir ler os comentários de vocês agora, tá? Não tô conseguindo ver, deixa eu só ver uma coisinha aqui Boa noite, Neide Aliás, tô conseguindo sim Boa noite Rita, João Vitor É, eu tô menor porque eu quero mostrar a tela do meu celular Pra mostrar pra vocês como que faz A livezinha pelo Instagram, tá bom? Boa noite Magda, boa noite Eu tô vendo, agora eu tô conseguindo É que isso aqui é uma outra maneira De poder fazer live através do celular E era a única forma de eu mostrar pra quem quisesse Ó, tá dando pra ver aí vocês, né? Como que faz a live pelo Instagram Então, só um momentinho, eu vou mostrar como que faz E aí depois eu volto a ler os comentários de vocês Espera aí só um pouquinho, tá? Deixa eu tirar aqui, ó Vocês vão ver aí, tá vendo a tela do meu celular Daí eu vou apertar aqui, olha, no meu Instagram Daí você vai fazer do mesmo jeito Deixa eu tirar aqui o meu rostinho daqui de cima Ai gente, tô mostrando o povo aqui Ó, tá vendo aqui em cima, ó? Aí você vai vir aqui Tá vendo? Deixa eu te colocar pra cá esse trem Olha logo aqui embaixo Ai gente, agora eu fiquei grande, né? Então, eu só não posso clicar em fazer ao vivo Porque senão vai fazer ao vivo também pelo Instagram E eu acho que vai dar conflito, tá? Então olha só aqui, ó Tá vendo a opção ao vivo Tá vendo aí? Então olha, isso daqui, gente Eu tava vendo alguns artistas fazendo live hoje Pelo Instagram E aí algumas pessoas falaram assim Ai, mas será que... Como é? Deixa eu sair daqui agora Pera aí Sai Sai, volta Oi Será que eu tô aqui ainda aparecendo pra vocês? Não sei Deixa eu ver Uau, Magda, tá crescendo o cantinho Obrigado, minha linda Deixa eu ver Eu tô congelado? A imagem? Diz aí pra mim Será que caiu? Porque pra mim tá congelada a imagem E agora, gente? Tá congelado, meu anjo? Não Quer ver, gente? Tá, tá, tá congelado Então tá bom Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui, ó Aí dá pra gente, pelo menos aqui Oi Acho que aqui dá pra ver melhor Então, vocês viram, né? Olha Aqui, gente, ó Dá pra fazer ao vivo É que eu nunca usei esse recurso Dessa livezinha aqui pelo celular desse jeito Então, olha Se você quer fazer live através do seu Instagram Agora tá liberado, gente Pra fazer aqui no Brasil Tanto pelo Android quanto o iOS, né? Pra quem tem iPhone Olha o cabelo da pessoa que disse que ia cortar hoje Não acabei não cortando Aí, olha É só você entrar Ó De novo, vou mostrar Nessa opção aqui, olha Sua história Clica no mais E aí tem a opção agora Ao vivo Normal Boomerang E mãos livres Tá vendo? Esse mãos livres aqui É... O Snapchat, no caso Você pode... Tá dando pra ver eu agora, meu anjo? Tá Bem grandão? Não Pequeno Pequenininho? Uhum Gente, eu não sei se tá dando muito certo esse trem aqui Eu tô congelado? Não Não? Olha que louco, gente Enfim Aí é que, olha Esses mãos livres Pra quem gosta De fazer tipo Snapchat Pelo Instagram Você pode fazer aqui Olha, você clicou Ele vai gravar o videozinho Sem você precisar ficar apertando na bolinha Esse bumerangue É aquele que fica fazendo Vai e vem Vai e vem, né? Esse daqui normal Você tem que apertar E segurar a bolinha Que ninguém vai usar Óbvio, né, gente? Já que tem aquela opção De mãos livres Bem melhor E agora, então Tem a live Pra quem quer mostrar Tudo que tá acontecendo ao vivo Que eu acho que é a melhor parte Dessa coisa de fazer ao vivo Então, gente Era isso Que eu queria só trazer pra vocês Espero que Muitas pessoas Com certeza vão falar Que Ah, meu celular não tá pegando Calma Que vai aparecer no seu celular Vai chegar Essa Não atualizei Viu, gente? Um detalhe Não atualizei nada E aí? Tô congelado, meu anjo? Não? Não Beleza Eu não atualizei nada, gente Tanto Eu achei assim Eu fiquei admirado Porque Não foi atualizado O Instagram E mesmo assim Foi liberado Hoje Hoje é terça-feira Dia 17 de janeiro De 2017 Ok? Então Se ainda não chegou No seu celular Calma Que vai chegar Tá? Daí você pode brincar Aproveitar Fazer tudo Então, gente Muito obrigado Deixa eu ver aqui Se tem alguém ainda falando Tá não Olha só A Rose Cleide Tá falando que eu tô Como que é Grande e bronzeado É Ai, a Creuza Está ótimo Ana Laura Oi, meu lindo Te adoro Obrigado Obrigadão Deixa eu ver aqui Quem mais tá falando A Rita Você grande Tá normal Pequeno Travado Ai Eu tava com medo Quem? A Neide Eu não tô conseguindo ver A Nath e Flor ainda A Neide Tá aqui A Magda Tá perguntando Cadê o My Love Pra falar O que tá acontecendo Ai, ele tá lá na cozinha Ai Caesla É assim seu nome? Menina É muito difícil o nome Oi, minha linda Boa noite Tô aqui tentando Passar essa informaçãozinha Que tem muita gente Que ainda não tá sabendo E é bem legal Fadinha, minha linda Oi Jéssica Eu quero um tchau de boa noite Jéssica Salviano Beijo E ótima noite Gente, eu tô preparando Os novos vídeos Semana que vem No canal, tá? E deixa eu ver A Neide E a Nath e Flor Também entrou aqui, meu anjo? Aqui Nath e Flor Lindo Beijo, minha linda Você que é linda Neide Neide Mendes Adriana Araújo Rita Antero Laura Ana Laura Ana Laura Beijo, minha linda Não tô achando você Aqui A Magda Aqui Ana Laura Oi, meu lindo Te adoro Beijos Jerusa de Jesus Obrigado, gente Obrigadão Vocês são, olha Dez, tá bom? Então, olha Aguardem Deixa eu tirar aqui um pouquinho Os comentários pra vocês verem Aguardem, então Os próximos vídeos Semana que vem No domingo Vídeo de signos, tá? Quem? A Mari Cadê? Deixa eu ver Mari Oi, Lívia Deixa eu ver Magda Oi, Mari Oi, minha linda Já tá em casa, Mari? Que legal Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Oi, Sérgio Olá, Adriano Cheguei agora Mas vou acompanhar O gravado Abraço Feliz ano novo Valeu, meu amigo Tudo de bom André de Jesus Te adoro Beijos Nati Flor My love Minha delícia Ó, ele tá mandando beijos Fran, que bom Cadê? Que bom ter você aqui Pra bater um papo de amigos Verdade Adoro, gente É, my love Tá fazendo janta ali Vou mostrar ele pra vocês Só pra dar um tchau Neide Dream Manda um beijo Pros meus filhos É Cleidson Anderson Alisson Ah, tá Cleidson Anderson E Alisson Filhos da Neide Mendes Beijos e abraços Viu? Rosana Alves Minha linda Beijos Sir Leide Boa noite Dri Boa noite Mari Mari Silva Deixa eu ver Edivaldo Olha o meu aí Tô vendo aqui Deixa eu ver Ginicelma Oi, minha amiga Boa noite Jéssica Salviano Deixa eu ver aqui A Tati Bitati Te amo, Dri Obrigado Eu que amo vocês, gente Desculpa o formato da live de hoje Mas era que eu queria mostrar A tela do meu celular Então, gente Se você chegou aqui agora Não tá entendendo nada Do que tá acontecendo Mas viu aí o título Depois pega no comecinho Que eu tô mostrando como que é A opção de fazer a live Pelo seu Instagram Que já tá liberado aqui no Brasil Hoje Foi liberado Não precisa de atualização Que o meu não atualizou nada Tá? O aplicativo que eu digo E o meu celular é o J7 E o meu sistema é Android Né? Que muita gente pode tá achando Que foi liberado somente pra IOS Não Pra Android também Se não ainda foi liberado pro seu Calma que No passar dos dias Nas próximos dias Nas próximas semanas Com certeza Vai tá liberado Paulo Cesar Como faz live no Instagram Olá, Paulo Então eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou mostrar mais uma vez Rapidinho Eu vou sair aqui, olha Do ar Tá? Só vai mostrar a tela do meu celular Eu já mostro pra vocês, tá? Bom, enfim Deixa eu voltar aqui, ó Tá vendo aqui, ó Deixa eu atualizar Olha aqui Ai, minha irmã e meu irmão Aqui A Miss Lânia e o Maílson Aparecendo Gente, olha Aqui tá vendo, ó Que tá a tela do meu celular São 20 horas e 23 minutos Ó, você vai clicar aqui No seu Instagram Aí você vai vir, olha Sua história Aqui em cima Aí você vai clicar nela Vai aparecer, então Essa imagem Aqui no seu aparelho Né? A sua imagem E aí tem essas opções embaixo Olha Boomerang Normal Mãos livres Que é bem legal isso daqui Que dá pra você Clica uma vez É que eu não vou fazer isso Porque senão pode interferir na live Agora pelo YouTube Você vai clicar aqui E não precisa ficar segurando Tipo no Snapchat Que tem que ficar segurando a bolinha Não precisa Isso aí eu acho que Vocês já estão sabendo Boomerang é aquele efeito Que fica fazendo aquelas Gracinhas de vai e vem O normal é esse Que foi o primeiro, né? Que você clica e segura a bolinha E agora apareceu aqui Olha Ao vivo Iniciar vídeo ao vídeo Vídeo ao vivo Aí você clica Iniciar Aí vai verificar a sua conexão Se tá tudo ok E aí logo em seguida Vai ter uma contagem regressiva De 3 a 1 Aí já inicia a live E é bem bacana Como eu disse Foi liberado tanto pra iOS Tanto para Android Aqui no Brasil Tá bom? Olha quanta gente Que legal Deixa eu ver aqui Onde nós paramos Jerusa Obrigado minha linda Então olha Aproveitando gente Não teve vídeo de signo Essa semana Mas não foi por nada não Tá? Foi que realmente Eu queria dar uma descansada Mas eu fiz uma live ontem A gente bateu um papinho E aí Ontem mesmo no trabalho Minha cabeça já tava fervendo Já fui fazendo anotações De todos os vídeos Que eu quero gravar logo E aí vão ser assim Vou fazer um novo banner Agora pra 2017 Lá pro canal Aqui pro canal, né? E vão ser vídeos Terça, quinta e domingo Tá? Dia de domingo Sempre vai ser signo Terça e quinta Vídeo aleatório Vídeo culinária Umas dicas fits Logo logo Aqui no canal Também Não é só engordar A gente não Né? A gente tem que saber Reeducar Mas Gente, é aquela coisa Né? Se eu falar que eu vou fazer regime Eu não consigo fazer Então eu tenho que reeducar Minha alimentação Daí eu faço Entendeu? Hoje a gente já fez caminhada Tudo bonitinho E é isso aí Bom, gente Moisés Não ativou no meu ainda Não, Moisés Mas calma que vai ativar Isso é muito importante, gente Quem gosta de fazer live Quem gosta de gravar Snapchat Essas coisas Que não atualizei o meu aplicativo O meu aqui Eu coloco pra atualizar Não automaticamente Porque senão fica aquele monte de aplicativo atualizando E aí fica travando Pesando o celular É... Eu escolho qual aplicativo que eu quero atualizar E não atualizou Simplesmente hoje foi liberado no Brasil E apareceu essa opção aqui pra mim E o meu é Android J7 O meu aparelho Aemar Estou fazendo do jeito que você me diz Estou falando do soro Deu certo Ae Viu só? Isso mesmo, minha linda Logo, logo Essa cicatriz Olha, vai ficar ótima Vai até sumir Você vai ver só Cláudia Moreno Neide Dream, desculpem Eu vou ter que sair Meu filho chegou Fica com Deus Beijos, Neide Tudo de bom, viu? Nath Flor J7 igual o meu Arrasamos Verdade Edivaldo Portela Manda um salve pra que Porto de Galinhas, Pernambuco Que chique Porto de Galinhas Que legal Ah, salve Porto de Galinhas Edivaldo Portela Brigadão Kézia Santos Boa noite, minha linda Wanda Abraços pra você, querido Obrigado Cristina Roque Oi Jéssica Salvino My Love Um abraço e um beijos Um beijo Eu vou mostrar aqui My Love rapidinho Pra gente poder já sair, tá bom? Deixa eu ver aqui Kawane Dri, como sempre estou aqui Te acompanhando Beijos, Kawane Brigadão Marlene Araújo Olá, Dri Manda um abraço para o Júlio por mim Pode deixar Olha, eu vou mostrar aqui rapidinho Aí a Nath A Nath Flor Drivo Minha, como que é? Minha namorada está pedindo Pra você falar O passo a passo Novamente Pode deixar, eu vou falar Deixa só Manda um oi 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 Boa noite Olha lá Tudo bem? Vamos fazer um molhinho de salsicha Mais gente Então eu vou mostrar de novo, tá? Deixa eu ver aqui os comentários Rapidinho Nath, deixa eu ver aqui Tá Eu vou fazer de novo, tá Nath? Deixa eu vir aqui pra luz Senão eu não vou aparecer direitinho Deixa eu só ver aqui Virlene Oi Dri, amor E sou sua fã Manda beijos pra Bahia Ô minha linda Obrigado, viu? Virlene Costa Beijo Gente, desculpa a cara Porque está descascando E eu vou tingir meu cabelo Vou cortar Daí vai ficar tudo ótimo, tá? Adriana Rodrigues Boa noite, Dri Abraço e beijo pra você My Love, obrigado Vanderson Lima Oficial Oi Oi Deixa eu ver aqui Caesla É assim mesmo o seu nome, minha linda? Diferente Beijos Vanderson Boa noite Cláudio Amoreno My Love, cadê? Eu mostrei lá o My Love Então tá, ó A Nath pediu Então vamos lá Entrou a Ivone aqui Boa noite, Ivone Silva Vandanaldi Oi, boa noite Gente, eu vou mostrar de novo Como que faz a live aqui no Instagram Tá lá no Instagram Que eu tô no YouTube Mas eu tô fazendo a tela aqui do celular Tá bom? Então eu vou mostrar de novo Vamos lá Nath Marlene Araújo Ai, que fome deu Pois é Então olha Eu vou sumir um pouquinho aqui Deixa eu ver, ó Então tá Olha lá Tá vendo como que fica Quando tem alguém ao vivo? Fica mostrando assim Eu acho que vocês já viram, né? Ao vivo Bianca Monteiro Tá ao vivo Então tá, gente Ó Eu vou sair aqui Tô mostrando a tela do meu celular Vocês tão vendo aí Olha 20 horas e 29 minutos Tá bom? Então olha Eu vou clicar no aplicativo do Instagram Esses dois aqui Que tava aparecendo São meus irmãos A Mislane e o Maílson Aí olha Tá vendo aqui do ladinho De onde tá ao vivo? Ali minha fotinho Olha Com o dedinho Sua história Se quando você fizer Alguns snapzinhos aqui Você não pode clicar nessa bolinha aqui Que é a sua foto Você vai clicar nessa camerazinha Que tá ali em cima Então vamos lá Ó Cliquei Apareceu Eu de novo Aí o que acontece? Aí aqui embaixo Olha Tem essa bolinha branca Tá escrito normal É quando você faz Tipo Snapchat mesmo Segurando Aqui no Snapchat Aqui no Snap do Instagram Eu acho que eu já vi São de 12 a 14 segundos Lá no Snapchat mesmo São 10 segundos cada videozinho Eu prefiro aqui Só que a única diferença Que aqui ainda não tem aqueles Olha o povo fazendo ao vivo aqui Ó Eliana iniciou ao vivo Olha que legal Tudo pelo Instagram E aí aqui olha Tem o bumerangue Que é aquele efeitozinho De vai e vem Tem os mãos livres Que você clica Ele vai gravando o videozinho E agora tem essa opção De fazer ao vivo Daí você vai clicar aqui Iniciar vídeo ao vivo Clicou Aí vai verificar Sua conexão de internet E logo em seguida Uma contagem regressiva De 3 a 1 E já vai iniciar Só isso Aí quando você terminar Aqui eu não posso fazer isso agora Porque senão vai interferir Na livezinha Mas é fácil Depois vai estar assim Concluir Encerrar a live Né em cima assim Bem aqui em cima Aqui assim ó Onde está essa fotinho minha Que está parada Aí encerrou Depois concluir Acabou Só que eu já fiquei sabendo Que essas livezinhas Elas não ficam salvas No Instagram Fez Acabou Não grava Não fica tipo no Facebook Ou então aqui no Youtube Tá bom gente Espero que vocês tenham gostado Aproveita E mais uma coisa Se você está chegando agora É Não foi liberado apenas Para quem tem iPhone Né tá O sistema iOS Foi liberado para todos Tanto para quem tem iPhone Olá Joshua Como que é Em Portugal ainda não dá para fazer Sério Mas logo logo vai estar liberando gente Porque liberaram A princípio Em novembro Se eu não me engano Dia 21 de novembro Nos Estados Unidos E aí até que foi rápido Né de novembro Para agora janeiro Foi rápido Aos poucos eles vão liberando Não fiz nenhuma atualização Do aplicativo Tá Só para sanar as dúvidas Não atualizei nada Tá E simplesmente Foi liberado no Brasil E liberou agora à tarde De manhã Eu já comecei a observar Várias pessoas fazendo Só que eu já Na minha cabeça já falei Ah só para quem tem iPhone Nananina não Quem tem Android também Então quem ainda não está ativado Essa opção De fazer ao vivo Pelo seu Instagram Eu acredito gente Que nos próximos dias Nas próximas semanas Já vai estar liberando Lembrando que o meu celular Meu aparelho É o J7 Da Samsung E o sistema é Android Ok Então quem gosta De fazer ao vivo Pelo Instagram Gente Ou fazer ao vivo Vai aproveitar Porque é muito divertido Eu gosto muito Cláudia Moreno Quem sabe faz ao vivo Obrigado Debi 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 An Gente Quem ainda não conhece É meio difícil Quem não conhece A Debi An Lá do canal Ela Agora essa semana A mãe dela É um especial Das receitinhas Da mãe Da mamis Da Debi Gente Tudo de bom Tudo de bom Vamos lá Conhecer Quem ainda não conhece O canal da Debi Kaesla Um super beijo Para você E o seu My Love Me apaixonei por vocês Desde o primeiro momento Obrigado Minha linda Beijão Eu amo vocês Ai Anath Obrigada Drivo Conseguimos Rosicácia Marlene Edivaldo Boa noite Joshua Logo logo Vai aparecer aí Cláudia Moreno Tchau Tchau Mari Silva O nome de vocês agora É Ana Raios É Trovão É mesmo Lembra Minha mãe volta amanhã Menina lá da praia Estão todo mundo moreno Não Eu vou mostrar aqui para vocês Não sei se está dando para ver Deixa eu tirar esse trem aqui Está dando para ver Espera aí Estou com medo de encerrar a live aqui Ai meu Deus Não sei se vai dar para ver Olha aqui gente Ai calma aí Ai está difícil Aqui ó Olha Olha a situação Da pessoa Está dando para ver Olha Não O rosto gente Olha aqui Né E a pessoa vem fazer live assim gente Com o rosto cara amassada Nossa Enfim né gente Aqui a gente é todo de casa Não tem que ter vergonha Né Ai meu Deus do céu Rose Rodrigues Beijos Beijos My love Está mandando beijos Rose Você está bronzeado Obrigado Obrigadão Ah Está vendo aqui em cima Está aparecendo as notificações Sempre que você Vai sempre chegar a notificação Dos seus amigos Das pessoas que você segue Quando você estiver no Instagram Vai aparecer lá a notificação Olha Fulano de tal Está ao vivo E a mesma coisa vai acontecer Quando você estiver ao vivo O Instagram vai notificar Todos os seus seguidores Tá bom Sirleide Drin mando beijos Para meu bebê Arthur Ele está assistindo Arthur Beijos Bebê da Sirleide Matildes Em Arapiraca Que legal Ai gente Deixa eu ver Boa noite Magda Viu Boa noite Brigadão Viu minha linda Mari Silva E olha Estava chovendo Pois é Hoje gente Choveu o dia inteiro Quase aqui Só a tarde Que começou a diminuir Ai Deixa eu ver aqui Dri Como que a Marlene falou Como que é Dri ficou bom Está ardendo Agora não Ardeu só na sexta E no sábado Um pouquinho Mas gente Olha Eu passei muito Protetor solar Viu Isso daqui não é falta De protetor não Que eu passei muito Mas muito Assim Eu passava camadas E camadas No rosto E mesmo assim Acontece Kawane Dri lindo Como sempre My love Dá um oi Para nós Espera aí Deixa ele dar mais um oi Gente Que eu vou encerrar a live Deixa eu ver aqui Cadê Aqui Oi Oi Espera aí Oi Boa noite O rango está pronto Vamos rangar Olha aqui gente Ele fez um molhinho De salsicha E para a gente comer Com arroz E hoje a gente fez caminhada Tá Então é isso gente Deixa eu só ler Os comentários Não dá nem vontade De parar né Então tá Se não fica muito grande Deixa eu ver Famosos e diversão Manda beijos para Marisa Marisa Beijos minha linda Valeria Sartori Oi minha linda Rose Cunha Manda beijo Beijo Rose Kawane Deixa eu ver quem mais Nilza Godoy Beijos minha amiga Luciana Como que é Mantonelli É difícil O sobrenome Lu Beijo minha amiga Então é isso gente Muito obrigado Desculpa o formato Que eu fiz hoje Meio snapchat Era só mesmo Para poder mostrar Para vocês Que eu fiquei muito feliz Eu queria compartilhar Essa felicidade E fazer com que vocês também Quem gosta e curte Fazer também aí Suas livezinhas Através do Instagram Liberado hoje Dia 17 de janeiro 2017 Aqui no Brasil Para Android E iPhone Do iOS Beijo galera Ó Lembrando Semana que vem Vídeos novos Tá Umas novidades Bem legal Espero que vocês gostem Estou preparando De coração Tudo muito simples Como sempre foi o canal E vai continuar sendo Mas Feito com muito amor E carinho Para vocês Então espero contar Mais uma vez Esse ano de 2017 Com a presença de vocês Com o like Não esqueçam gente Curta esse vídeo Aqui ó Essa live Não esqueçam de curtir Para o YouTube Realmente fortalecer Esse vídeo E indicar para mais pessoas Tá bom E também você vai estar Ajudando o canal a crescer Que eu não faço sozinho Muito obrigado Ótima noite Oi Deixa eu ver aqui Ah meu Deus Paulo Andrade Andrade Boa noite Aí a Debi Tá falando aqui Deixa eu ver Que delícia de janta Bem simples Debi Rosicleide Obrigado Como que é Eu quero O Cauane Vocês são perfeitos Ô minha linda Vocês que são Obrigadão Debi Ian Valeu meu amigo Ai gente Olha o Ian Também tem canal Viu do malvado lá Muito bom Vamos lá conhecer A cidade dele Como que é Malvadonópolis É uma coisa assim Muito legal Marlene Paulo Andrade Silfly Assim Não entrou Minha amiga Eu atualizei o Instagram E o meu ainda não entrou Mas calma É aquilo que eu falei Calma que daqui a pouco Vai liberar pra todo mundo Eu não atualizei o meu O aplicativo E mesmo assim Liberou Eu fui ver Já tava liberado Né Mas calma que eu acho que Logo logo Amanhã ou depois Nos próximos dias Nas próximas semanas Vai estar liberando pra todo mundo E logo logo Vai estar liberado no mundo inteiro O bom que liberou Não só pra iPhone Como aconteceu com o Facebook Liberou pra iPhone primeiro Ficou um tempão com o iPhone Pra depois liberar pra Android Dessa vez liberou pra todo mundo E aos pouquinhos Eu acho que já vai liberando Pros outros aparelhos também Tá bom? Adriana Fernanda Beijo minha linda Cláudia Moreno Canal Show Vocês são show Tá? Vocês fazem isso daqui acontecer Brigadão Marlene Araújo Adriana Fernanda Beijos Minha amiga Nath Beijos Tchau minha linda Sérgio E eu aqui com Como que é? Com cor de palmito Ai Mas foi por uma boa causa Estou tentando Como que é? Tratando o câncer do meu cachorro Entendi Mas vai dar tudo certo Viu Sérgio? Vai melhorar Com certeza Simone da Silva Delícia de canal Obrigado minha linda Sir Lady Adoro o canal Da Debbie Ann Também Sou apaixonado por eles São muito carismáticos Simples Humildes E eles são maravilhosos Adoro 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 Adriana Fernandri Por que a tela está pequena? Então Adri É porque eu estou fazendo em formato Assim Para mostrar a tela do celular Para eu poder Eu estava mostrando Tipo um tutorial Estava mostrando como fazer live Pelo Instagram Por isso que ficou assim Tá bom? Mas aí nas próximas Não vai estar assim não Eu prometo Ana Maria de Sá Oi minha linda See you fly Sortudo Oh minha linda Obrigado Viu Kézia Santos Boa noite Gente então Olá Thaís Seu canal é o máximo Obrigado gente Vocês que são o máximo Vocês Tá bom Obrigadão Espero que vocês se divirtam Espero que tenha sido útil Essa informação Porque eu fiquei muito feliz De verdade Com essa notícia Parece besteira assim né Essa coisa de fazer live Pelo Instagram Mas eu amei A Mari está falando My love Convida não Que eu vou jantar Então vem gente Vem jantar aqui com a gente Magda Beijo gente Agora eu vou sair Tá bom? Obrigadão E ó Não esquece de curtir esse vídeo Curte aí antes Por favor Tá? Obrigadão mesmo Valeu aí pela companhia Ótima noite pra vocês E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grande no coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ou a qualquer momento Gente Numa live inesperada Que esse ano Vai ter live Muitas lives Com fofocas Tá? Pode ser eu Pode ser a Gilpira Pode ser qualquer um aqui Que eu inventar na hora Pra contar os bafões Tanto aqui do Youtube Quanto dos famosos Lá da TV Tá? Me aguarde Me aguarde esse ano Que vocês vão cansar de mim De tanto que eu vou aparecer Nesse lugar Tá bom? E muitos vídeos A partir da semana que vem Fica com Deus, gente Boa noite Beijo Agora eu não sei Como que eu desligo isso Calma aí, gente Que esse formato aqui Ah, tá Apareceu stop aqui Valeu, gente Tchau Alá